Música Muito bem amigos, sexta-feira virando jogo no ar, último dia da semana, mas com muito assunto, principalmente sobre futebol, porque o Internacional na última quinta-feira conseguiu a façanha de ser eliminado para o Olímpia do Paraguai em pleno estádio Beira-Rio. Com abertura oficial na manhã desta sexta-feira também dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020-2021, já com a madrugada dessa sexta para o sábado, com disputa de medalhas, começaram os Jogos Olímpicos, começaram. O Grêmio que tem missão pelo Campeonato Brasileiro na tentativa de uma recuperação para sair dessa zona do rebaixamento, o Grêmio que está na 19ª colocação em frente à América Mineiro e o Internacional com missão difícil contra o Atlético Paranaense. Mas vamos começar falando sobre futsal feminino, porque é com muita alegria que eu, em primeira mão nesta sexta-feira, dou a informação de que o Palestra de Erechim, que estará sediando aqui o desafio entre ligas em competição a nível interestadual, Palestra e Selemaster de Uruguaiana, duas equipes gaúchas e duas equipes catarinenses que estarão nesta sexta-feira, lá no Ginásio Agrícola, Ginásio Estadual Emílio Grando, que estarão disputando hoje em clássico na abertura, sábado e domingo, esse desafio entre ligas e o Palestra de Erechim, ontem em sua apresentação, estive lá, anunciou um reforço para a disputa dessa competição. Uma jogadora que joga na Itália, no futsal feminino, Renata Adamatti, Renatinha, terceira melhor jogadora do mundo, que está agora de férias e que recebeu esse convite, ela que é de Caxias do Sul, recebeu esse convite, estava de férias, passeando por aqui, aqui pelo estado, e que aceitou prontamente e vai defender as cores do Palestra Futsal de Erechim nessa competição. Vamos ver o que disse esse fenômeno, a Marta das Quadras. Muito bem, gurizada, para quem me conhece, sabe que quando a bola, ela vem bem amascada, eu gosto de colocar ela no chão, e é com responsabilidade, muita responsabilidade, e com muita alegria, que eu, representando o Grupo Bom Dia de Comunicação, Renal e TV Bom Dia, e a Associação Palestra de Erechim, está aqui a Renata, terceira melhor jogadora do mundo e que vai defender as cores do Palestra nesse desafio de ligas, que começa na sexta, mas a missão também no sábado e no domingo. Renata, para mim é um prazer, um imenso prazer. O que dá para dizer para o pessoal que vai estar acompanhando o Palestra aí? É, melhor agradecer a todo mundo. Com certeza vai ser um desafio, né, como já diz o nome do campeonato. Também é um prazer estar representando o Palestra. Acho que vai ser um grande desafio, a gente vai jogar contra equipes muito qualificadas. Então a gente está se preparando bem, vem se preparando bem, e a gente espera que no domingo a gente jogue para levantar as canetas. Está vindo lá da Itália, faz esse final de semana representando a Erechim, e lá no domingo vai comemorar, levantar o caneta. É isso aí, a gente vem de longe, mas a gente vem com prazer, né, para nós, a maior felicidade do mundo está jogando. Então espero que a gente consiga esse título aí para representar bem a Erechim. Com certeza, Renata. Fico na torcida. Gurizada, vamos ficar na torcida. E domingo, se tudo der certo, o Palestra vai representar, como já bem o faz, Erechim. E vamos levantar esse caneta. Vamos ficar na torcida. Está aí, gurizada, a Renatinha, que vai defender o Palestra, e estarei hoje lá, na sexta-feira, cobrindo esse clássico, Palestra e o Selemaster de Uruguaiana, brigam aí, essa rivalidade gaúcha, sábado e domingo, e depois na segunda-feira nós trazemos o resultado, quem sabe com uma conquista do time de Erechim. Do futsal feminino, vamos para o futsal masculino, porque o Atlântico, hoje, nessa sexta-feira, tem missão difícil contra o Blumenau. No primeiro jogo, venceu por 8 a 4, e agora vai viajar lá para Santa Catarina, já está lá, inclusive, quase que tudo pronto para esse jogo. E vamos ouvir o que disse o Thiago Raup sobre esse confronto. A preparação vem sendo muito bem feita, né? A gente está conseguindo ter toda a disposição, sem problemas de lesões e cartões, por enquanto. e esperamos terminar a fase aí da melhor maneira possível. O jogo contra o Blumenau, a gente projeta um jogo muito difícil, né? Eles são muito aguerridos nos seus domínios, competitivos. O jogo sempre fica bem intenso, é uma equipe que marca forte, e a gente espera conseguir fazer um grande jogo, impor o nosso ritmo e dominar as ações para conseguir sair daqui vitorioso. Nós ainda não projetamos o mata-mata, porque ele ainda está bem distante, né? Acaba a fase em agosto, e tem mais um mês e meio para o início do playoff, Enfim, então a gente ainda tem muita coisa pela frente. Seguimos vivendo jogo a jogo para conseguir o máximo de pontos possíveis. Palavra do técnico Thiago Raup, que preferiu ainda não querer falar sobre esses playoffs. Mas o fato é que essa distância agora vai ser um pouco maior, o Atlântico que deve disputar o campeonato gaúcho, tem um tempinho um pouco maior, até mesmo para alguns ajustes. Porque agora acabou a brincadeira. São mais duas partidas e terminou. Blumenau e mais duas partidas e terminou. E o Atlântico já está nos playoffs. No ano passado, eu quero relembrar, o Atlântico faz duas, as últimas duas temporadas, tem sido eliminado de forma precoce na Liga Nacional, e o Thiago Raup, esse técnico que veio do Tubarão, juntamente com esse elenco, que é um elenco que tem alguns figurões, como o Gé, como o Thiago, como o Grilo, como o Alan, eles têm responsabilidade. Precisamos chegar nos playoffs muito bem. Conversei com o Alan, ele disse que, pelo menos da parte dele, conversei com ele, ele disse que, olha, a cabeça já está pensando lá nos playoffs, porque todo atleta, quando ele entra num torneio como a Liga Nacional, ele já pensa lá na fase do mata-mata. Então, eu acho que o Atlântico tem tudo para fazer uma boa partida hoje, encaminhar, quem sabe até brigar ali, terceiro, quarto, nessa tabela de classificação, que é sempre bom para trazer o segundo jogo para dentro do Caldeirão do Galo. Pelo menos nas oitavas, se não der, nas quartas, no máximo, beliscando, para conseguir chegar, quanto mais longe, melhor na Liga Nacional. Vamos falar sobre dupla Grenal, e começando com o Internacional, que, meus amigos, na segunda-feira, nós vamos falar mais sobre essa situação do Inter, que conseguiu ser eliminado para o Olímpia, em uma partida extremamente azarada do Internacional, empilhando chances de gol, com incompetência de seus jogadores, e, principalmente, o senhor Tiago Galhardo, que perdeu algumas oportunidades, o Yuri Alberto também, mas é bem verdade, o Yuri Alberto jogando pela ponta direita, onde ele não é tão bom, tão excelente como ele é, jogando centralizado. Porém, o Internacional ontem, conseguiu a façanha de perder para o Olímpia, em 90 minutos, com a batida do Edenilson. Bateu bem? Bateu. O goleiro fez a defesa da vida? Talvez. Belíssima defesa de pênalti. E a Zebra, e os Fantasmas, estavam à solta no estádio Beira Rio, que condenaram o time do Internacional, que veio a repetir o cenário. Aquele mesmo, lá de 89, eliminado nos pênaltis, com o Thiago Gagliardo, que jogou essa bola lá em Canoas, passou, foi parar em Arvorezinha, essa bola batida no último pênalti do Thiago Gagliardo. Reflexo. Agora, o Internacional briga pelo Campeonato Brasileiro, fica com bastante tempo aí para tentar digerir esse indigesto resultado. E a direção do Internacional, que para mim, é a principal responsável, porque tem, principalmente nessa temporada 2021, cometido algumas decisões em prol de um projeto que acabaram condenando com o Internacional. Trouxeram um técnico inexperiente, que fez, não só com que o trabalho da Comissão Técnica deixasse resquícios até hoje, um trabalho que foi péssimo, preparação física péssima, o Diego Aguirre, que chega agora e tenta arrumar. Mandaram uma montoeira de gente que eram bons profissionais, Cristiano Nunes, e bons profissionais embora, em nome de uma nova ideia política, nessa arrogância do senhor Alessandro Barcelos, para tentar fazer com que o Internacional siga num caminho do qual ele e também o João Patrício Herman acham que é o mais adequado. O que eles têm tido como resultado? Uma das piores gestões da história do Internacional. Inter enfrenta, então, o Atlético Paranaense e o Grêmio. Desafio dificílimo contra o América Mineiro, jogando dentro da arena do Grêmio. É um jogo decisivo. O Felipão foi eliminado na terça-feira da Copa Sul-Americana e, diferente do jogo do Internacional, o Grêmio apanhou para a LDU. O Grêmio ficou desse tamanhinho perto da LDU. A LDU foi, assim, merecidamente se classificou, o Grêmio se acovardando diante desse time do Equador, mais uma vez, a segunda vez na temporada em que um time equatoriano elimina o Grêmio. Então, vamos, vamos lá, porque além da dupla Grenal, ainda tem o Ipiranga e hoje com um convidado especial, o Muriel, lateral direito, que já esteve aqui e que conversamos bastante já projetando esse duelo de amanhã, no sábado, contra o time do São José. Lembrando que o técnico Júnior Rocha está fazendo um curso conjuntamente com a CBF e estará seu auxiliar ali no comando técnico. Mas, espero que o Ipiranga consiga uma boa vitória. Vamos para o intervalo e na volta com a presença do Muriel. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito bem, gurizada. Intervalo rápido. E agora, com a presença do Muriel, que já conhece o estúdio aqui. Muriel, seja bem-vindo mais uma vez. Lateral direito do Ipiranga, hein? Sábado tem jogo. E mais um desafio para terminar bem esse primeiro turno, se Deus quiser, com a liderança, né, Muriel? Seja bem-vindo. Bom dia, Eric. Obrigado pelo convite. Obrigado por aqui estar com vocês. Sábado é mais uma decisão, que a gente chama, né? É mais um jogo que possamos pontuar dentro de casa e conquistar essa liderança, manter essa liderança, né? Num campeonato tão difícil. Olha, nós conversávamos até fora do ar da última vez que o Muriel esteve aqui, era com o Jean, né? Que agora foi bailar pela Série B e desejamos toda sucesso aí para o Giacil, que nos ajudou durante algumas temporadas aqui, 2019, 2020. Mas, tu então é lá do Nordeste, veio passar frio aqui em Erechim, como é que... Agora já meio que se adaptou, né? Já há algum tempinho. Já tinha jogado no Sul alguma outra vez? Sim, vim de Barra, Bahia, né? Saí de casa desde quando tinha meus 13 anos e já estou adaptado a esse clima. Joguei aqui no Brasil de Pelotas, joguei no Caxias em 2019 e aqui já desde 2020. Estamos se adaptando e acostumados aí, né? Se adaptando porque o frio não é fácil, né? Já deu para acostumar com o frio? Já deu para acostumar. Um pouquinho. Mas eu acho que agora vai dar uma melhorada. Eu já... Eu falo no ar, fora do ar, eu não nasci para passar frio. Eu não gosto. É a hora que tiver a oportunidade de ir. Vamos lá para a Bahia. É... Passou um calor, né? São Luís, Salvador... Maceió... Caruaru... E vamos, vamos indo. Muriel, que temporada que o Ipiranga faz? Acho que já deu para tirar todo aquele sentimento do estadual, agora é foco total no Campeonato Brasileiro. O que dá para dizer mais ou menos que o grupo esteve trabalhando nessa última semana para encarar esse último desafio que é o São José que não vai ser fácil. Mas eu acho que o Ipiranga jogando em casa tem tudo para vencer e conseguir terminar esse primeiro turno na liderança. É, vai ser um jogo difícil, um clássico gaúcho na Série C, mas, como você falou, nós no nosso campo somos bem acostumados, é difícil perder jogos em casa, então a gente tem que ter esse aproveitamento, aproveitar o fator casa e conquistar essa vitória. Um adversário que está começando a se erguer na competição, a encostar ali no G4, então, não vai ser um jogo fácil, igual a gente vem comentando no treino, a gente vem trabalhando, já estudando o adversário e é manter o que estamos fazendo na competição, né, numa competição muito difícil e complicada pelos adversários qualificados, mas vamos manter o nosso trabalho que vem sendo feito, que o professor está passando para nós, que está dando certo até o momento. Está dando certo, ainda bem. O que dá para dizer do São José? Vocês chegaram a se enfrentar no Campeonato Gaúcho, então, nessa temporada, só que vai passando o tempo aí, a equipe vai mudando, também tem o novo técnico, então, daqui a pouco, pode ser um fator motivante que eu falei nessa semana, pode ser, né, que dê um ânimo um pouco maior para esse jogo de encerramento do primeiro turno. Chegamos na nona rodada. É isso aí, a nona rodada é o último jogo da primeira fase, né, e eu acredito que com a chegada do Pingo, que é um bom treinador, já até trabalhei com ele no Caxias, vai dar um ânimo para a rapaziada. Acredito que o grupo não é o mesmo do estadual. O jogo aqui em casa que jogamos com eles, ganhamos, acredito que agora é um time diferente, é um foco diferente, um campeonato diferente, então, muda tudo, né, mas, vamos aproveitar o nosso momento que é melhor, na competição, e continuar nessa liderança aí. Se pegar aquele jogo lá, da vitória, há um tempo atrás, e querer analisar aquele jogo lá, hoje em dia, já não dá para tirar nada? Não dá, porque, vamos dizer, eles mudaram muito, tantos jogadores, e agora também, até como treinador, mudou há pouco tempo, então, é muito difícil, lá eles jogavam de uma forma, agora pode vir de outra, e isso até a gente está estudando na semana, porque foram já dois treinadores, agora chegou o terceiro, então, a gente vai ter que analisar no começo da partida, como eles vão vir, a gente não sabe como é que eles vão vir agora, se vai mudar tudo, se não vai, né. Sim, sim, com certeza, mas, tu já teve essa experiência, então, trabalhou com o técnico, já dá para saber alguma, mais ou menos, a característica, como gosta de trabalhar? Sim, dá, até então, já passei alguns pontos para o nosso analista de desempenho, né, e como ele joga, como ele marca, não sei se ele vai conseguir, em tão pouco tempo, colocar a forma dele ainda, É pouco tempo que chegou, pouquinho. É, até uma semana, vai dar uma semana, praticamente, agora, né. É pouco tempo. É pouco tempo, então, mas, pode ser que ele já coloque uma identidade dele, então, já até passei um pouquinho ali as informações, porque eu já trabalhei junto, né, e no momento do jogo, a gente também tem que se estudar ali e fazer, principalmente, o nosso jogo, né, o que a gente vem fazendo para sobressair em cima deles. Tem uma coisa que me tocou agora, tem algumas coisas que eu tento filtrar, ah, porque o time joga melhor fora, eu acho bobagem, assim, eu não acho que um time jogue melhor fora, ou joga melhor em casa, não sei, eu queria saber a tua opinião, do Ipiranga, que agora faz o seu último jogo em casa, nesse primeiro turno, o que que dá para dizer, assim, a postura da equipe, ela permanece a mesma, seja jogando em casa ou fora, eu imagino. A mesma, o professor, ele passa aqui, temos que jogar da mesma forma em casa e fora, então a postura nossa sempre é a mesma, a gente não pode mudar porque está fora ou em casa, lógico que em casa, com o nosso gramado, que ele é diferente um pouco da maioria, faz uma diferença, tanto para eles quanto para nós, mas a nossa postura de jogo, nosso estilo de jogar é o mesmo. É, e eu mesmo vou morder minha língua agora, porque o São José, se fosse um jogo que fosse disputado em Porto Alegre, todo mundo sabe que o gramado, lá do estádio Francisco Novelleto, é um gramado sintético, então aí me desculpem, o pessoal que me conhece sabe, eu não gosto de sintético, eu só vou se for para a resenha, porque é diferente, a bola pica, ela pica, ela vai mais rápido, muda um pouco, então eu acho que, aí vou morder minha língua, se fosse o jogo em Porto Alegre, eu acho que a pedreira ia ser um pouco mais difícil. Mais difícil, porque igual você falou, muda muito, a bola fica muito viva, ela quica mais, e eles já estão mais adaptados, então é isso que faz um pouco de diferença, e assim você tem que mudar um pouco o jeito de jogar, não o estilo, sim, você vai manter a forma tática, mas nós temos uma boa saída de bola, lá seria o que, uma bola mais diagonal, uma bola mais direta, porque é um campo difícil de você trabalhar, ela curta, então se você sair curto e vacilar, eles podem já ir na cara do gol, fazer o gol, então você muda um pouco o jeito de jogar, porque é um fator que é diferente, o gramado, então você tem que jogar o jogo, é diferente, então vamos tentar se adaptar ao marco possível, como dá para jogar aqui. Sim, sim, e a característica, não dá para querer comprometer uma bola, ali na linha defensiva, ali na tua posição, até queria saber um pouco, nesse sentido, como tem trabalhado com o Júnior, nesse brasileiro, ele gosta desse passe no corredor curto, ele pede esse lançamento, essa inversão de jogo, como é que está ali na tua posição, as orientações do técnico Júnior Rocha? O professor é um bom treinador, então ele passa a forma tática, que ele gosta de jogar, e gosta de jogar com uma saída de bola, então eu gosto muito, me favorece o meu estilo de jogo, a gente sair jogando, trabalhando a bola, tentando já construir a jogada lá desde trás, então acho legal, às vezes é um passe direto para o ponto, e fazer outra passagem, então gostei da forma que ele joga, e é bom que está dando certo. É, todos nós estamos muito felizes que tem dado certo, embora a última partida tenha sido uma derrota, fora de casa, não seria fácil jogar contra esse Ituano, que vinha numa sequência, num curto período, muito bem no Campeonato Brasileiro, não à toa agora, encostou na pontuação, mas o Ipiranga, meus amigos, o melhor ataque da competição, não só do grupo, é o melhor ataque da competição, pelo menos por hora, não sei se isso vai manter, espero que deseje o sorte aí para o grupo de atletas, que consiga manter esse mesmo nível. O que dá para dizer sobre aquele jogo contra o Ituano? Eu acho um primeiro tempo meio equilibrado, mas um segundo tempo, em que o Ipiranga jogou um pouco abaixo, e talvez, por justiça, o Ituano mereceu talvez o resultado. Também concordo, eu achei que nosso time entrou um pouco meio, vamos dizer desligado, mas um pouco falta de atenção em alguns detalhes, de um jogo bem competitivo, um adversário difícil em casa, eles foram efetivos, as oportunidades que eles tiveram, eles fizeram os gols, nós tivemos oportunidade para fazer e não concluímos em gol, e venceu quem aproveitou as oportunidades. Com certeza, o Júnior até conversei com ele, matéria até que esteve em nosso jornal impresso, e ele fala, talvez esse tenha sido o jogo em que menos criamos, e são nesses jogos, eu queria a tua opinião, são nesses jogos em que o nível técnico, tático das equipes, até mesmo a qualidade dos jogadores, vai se equilibrar, aí nem entro em camisa, mas as equipes vão se equilibrar, vai ser no detalhe. E imagino que daqui a pouco, nesse segundo turno, nós veremos mais jogos assim, com uma intensidade muito grande, nos 90 minutos, que vai ser no detalhe. está aí a dificuldade, que as pessoas talvez não tenham essa compreensão, essa que é a grande dificuldade dessa competição. Essa é a grande dificuldade da competição, como você falou, e nesse segundo turno, os times tendem a se contratar mais jogadores, para se reforçar, porque acreditam que vai chegar, então a competição começa a ficar mais complicada e difícil, tanto nessa fase, quanto na outra fase, se passarmos, são jogos que é resolvido em detalhes, porque todo mundo quer ganhar, vencer, e todo mundo se preocupa em defender, em atacar. Então, quando você tiver uma oportunidade, tem que matar. Matar, porque às vezes uma bola parada, uma falta, resolve o jogo, e fica nisso mesmo, e quem fizer o gol, sai com a vitória. Como foi essa semana, já deu para esquecer, mais ou menos, eu não tenho dúvida que a comissão técnica, deve trabalhar muito, essa questão até psicológica, passou, foi, foi uma derrota, mas nós aqui, eu como profissional de imprensa, que eu gosto de falar isso, mas como torcedor do Ipiranga, nós enfrentamos cinco paulistas, e perdemos só um, então, quatro para um, o retrospecto é bom, mas claro que os jogadores tratam de uma outra forma, com muita seriedade, essas questões. É uma semana intensa de trabalho, mais uma vez. É uma semana intensa, igual você falou, foi cinco paulistas, e ganhamos quatro, perdemos uma. Estamos bem na fita, vamos dizer assim. Resumindo, sim. Resumindo, sim. Mas a gente leva jogo a jogo, pontuação a pontuação, a gente ficou com gostinho, que poderia pelo menos sair com um empate. Mas, igual o professor falou, tínhamos uma pequena gordura para se queimar, ainda bem que queimamos ela no momento, que estamos ainda na liderança. Então, tudo não está ruim, então vamos manter o trabalho, foco nessa semana, e quem sabe, e no próximo jogo agora, a gente já mantém a liderança, e afasta mais um pouquinho a pontuação. O título da minha matéria foi, no domingo, nesse domingo, Ipiranga é superado, mas mantém a liderança. E que bom, que bom que o Ipiranga mantém a liderança. Se o Ipiranga vencer, vamos pegar a tabela lá, levando em consideração o saldo de gol, como critério de desempate, por mais que, ah, o Ituano vença o seu jogo também, e o Ipiranga vença em casa, matematicamente o Ipiranga termina esse primeiro turno como líder da chave do grupo B. É isso aí. E o intuito é o quê? É se manter no G4, né? A princípio, o momento agora, o pensamento é a classificação. Então, a gente não quer a liderança. É bom? É bom. Mas, tá no G4, se classificar, é o mais importante, é o que a gente está almejando, né? Com certeza, com certeza. O que dá para falar agora, com oito jogos, que tu pontuaria como um jogo, assim, que foi um jogo, que vocês superaram a expectativa, assim, do ponto de vista, até do entendimento da partida. Ah, esse jogo, nós entendíamos que era muito difícil, e conseguimos vencer, porque eu, pelo menos, analisando, né, nós falamos desses times paulistas, eu acho que aquele jogo, contra o Mirasol, ele é emblemático para mim, eu acho que, aquela foi uma vitória surpreendente, no meu entendimento, assim. Sim, até então, a gente, acho que a segunda partida, né, a gente estava entrando numa competição difícil, que tinha cinco times paulistas, e o Mirasol seria um adversário a ser batido, né, pela camisa, a estrutura, né, pelo que fez um paulistão. Então, aquele jogo, fez, assim, a gente acreditar que estamos bem, que possamos chegar. Então, aquilo fez uma diferença, assim, na competição para nós, aquela vitória. Deu um ânimo, né, deu uma confiança a mais. É verdade. O Júnior, ele falou na semana passada, aliás, convido até para quem quiser assistir, uma entrevista, assim, das que eu fiz, muito especial, com muito carinho, que recebi o professor Júnior Rocha, um baita técnico. E olha, não tenho dúvida que ele, como profissional, ele tem potencial para chegar à Série B, espero que seja com o Ipiranga, na Série B. Por que não Série A, né? Então, para quem está aí no meio do futebol, é um cara que, de fato, é um cara muito sério, um baita cara. E conversamos em relação aos treinos, né? O nível de entrega dos treinos, como é que está sendo essa questão, é todo treino, eu lembro que ele falou que, não dá para dar coletivo, não dá para dar um rachão, porque todo treino, né, em um calendário tão apertado, todo treino tem que, tentar melhorar a qualidade do teu time, né? Seja em um arremesso, seja em uma jogada ofensiva, em um posicionamento defensivo, é mais ou menos por aí que o entendimento do teu e também dos teus companheiros? É, por aí, né? O futebol hoje, ele está muito intenso, né? Vamos dizer assim, o futebol jogado hoje. Então, hoje você treina com essa intensidade, intensidade alta, competitividade, e isso é uma marca do professor, né? O Júnior Rocha, então, ele sempre pede isso, acredita nisso, então, ele passa isso para nós e faz com que, no jogo, dentro de campo, faz a diferença. Essa competitividade, essa intensidade que o jogo pede e no momento do jogo a gente sobressai, né? Então, hoje o futebol é isso e o professor está nesse caminho, igual você falou, é um cara que tem muita qualidade e pode estar em patamares melhores, Com certeza, e não é porque o Ipiranga, por exemplo, está disputando uma terceira divisão, que eu insisto, repito, que tem um nível muito difícil do ponto de vista técnico, que o nível de entrega vai ser menor, né? Eu queria saber em relação como está sendo esse ano transitório aí dessa pandemia, como que é trabalhar sem público, primeiro na questão dos jogos, e o foco durante os dias, um dia de treino, como que faz para manter, porque eu falo pelo menos aqui e agora, graças a Deus, nós estamos indo para um caminho que muito me alegra e que me dá brilho nos olhos, que é poder retornar aos grandes eventos profissionais e também, por que não, amadores, né? Com o retorno dos campeonatos municipais, dos jogos por aí, que isso nos dá o brilho nos olhos que eu falo. Para o atleta, como é que é essa questão? Sem torcida, o que dá esse brilho nos olhos para o atleta? Cara, é muito ruim você fazer um jogo e não ter a torcida, né? Então, para nós, no começo da pandemia, foi um certo baque, não ter o torcedor. Como que vai ser? Como é que a gente vai jogar? Como é que a gente vai comemorar? Como é que a gente vai ver aquela alegria do torcedor, a cobrança? E acredito que, com o passado desses tempos, a gente começou a se adaptar, né? Vai ter que fazer, sem a torcida, mas é o que você falou, esse nó, eu vejo que estão estrelhando o caminho que estão indo para a volta desse torcedor. Então, a gente já está na expectativa de ter eles com a gente. Então, a gente também não vê a hora de tê-los, de fazer um gol, comemorar junto com a torcida. Isso é o que dá o brilho nos nossos olhos, né? De poder ver a alegria deles, juntamente com a nossa dentro de campo ali. Com certeza. Para comemorar junto, porque o Ipiranga tem feito jus a esse momento, né? Bateu na trave nesses dois anos, essa temporada, que eu não tenho dúvida. Isso eu falo assim com absoluta certeza que se nós tivéssemos a presença, mesmo que diminuta, e o que eu imagino que, para o final, nesses últimos três meses, setembro, outubro, novembro, nós vamos ter a presença de público, isso eu tenho quase que, assim, certeza, mesmo que diminuto, a torcida ia estar apoiando o Ipiranga. Então, é... É aos poucos. Acho que estamos chegando no final, na reta final desse período tão complicado, tão duro e tão cruel. Verdade. É... E aos poucos, a gente vai conquistando isso. E eu fico na torcida para que possamos ir bem e, quando chegar nessa reta final, possa se abrir para a torcida estar junto ali. Então, isso vai ser muito marcante para nós. Imagina subir, juntamente com a torcida ali, comemorando. Nossa, fantástico. Com certeza. 2019, tu esteve aqui ou não? 2019, não. Não, 2019, Caxias. 2019, Caxias. Cheguei aqui no final de 2019 para a temporada 2020. 2019. 2019, estive lá. Montanha dos Vinhedos. O Ipiranga comemorou o título da divisão de acesso. Um período que, olhando hoje, nós estávamos na segunda divisão do Campeonato Gaúcho e hoje o Ipiranga de Irixim com chances de estar representando o nosso município e a região numa Série B. Por que não? Falta pouco. Falta pouco. Nós vamos ficar na torcida. Muito obrigado pela participação, Muriel. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Estávamos aqui falando, fora do ar, sobre Olimpíadas e esse momento com seleção feminina, seleção masculina, com diversos jogos. É um sentimento muito especial. É uma... Esse final do mês de julho, o início do mês de agosto, ele está começando de uma forma diferente. Te agradeço mesmo e espero que continue. Que agora seja um período muito feliz para ti, profissional, com certeza, defendendo as cores do Ipiranga. e por que não, pessoal, né? Que seja um momento muito bom para todos nós. Obrigado, obrigado, cara. Eu que agradeço e sou feliz aqui em Erechim. Cidade muito boa que acolheu a minha família e nós gostamos daqui. Quem sabe se a gente continue mais tempo aí, né? Por que não? Por que não na Série B? Verdade. Gurizada, desejo um ótimo final de semana para todos vocês que estão nos acompanhando e que seja um momento muito bom. Nos encontramos, se Deus quiser, na segunda-feira. Um abraço para todos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto